Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nerd. No vídeo de hoje veremos o elenco completo da novela Fuzoe em 2023. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Alice Camargo Ari Fontoura Bia Montes Bruno de Melo Sinara Leal Cleiton Nascimento Síria Coentro Daniel Maia Del Garcês Douglas Silva Eber Inácio Edson Celulare Felipe Simas Fernanda Rodrigues Giovanna Cordeiro Guilherme 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 Alibane Sline Vieira Hilton Cobra Hilton Cobra Ingrid Kluge Jéssica Cores Jéssica Cores Juliano Casarré Leopoldo Leopoldo Pacheco Lília Cabral Maria Flor Maria Flor Samarão Marina Rui Barbosa Micael Borges Micael Borges Milton Cunha Micael Borges Milton Cunha Micael Borges Milton Filho Nani People Natalia Timberg Nicolás Prates Noemia Oliveira Olívia Araújo Pedro Carvalho Rogério Brito Juan Aguiar Theo Matos Val Perré Valquíria Ribeiro Zezé Mota Zezé Barbosa Então pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de deixar aquele like e de inscreverem. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.